Música Venham todos adoremos, canto de abertura da festa do batismo do Senhor Música Nós renascidos nas águas do batismo Fazemos hoje de Cristo a memória Escutem todos a voz do amado Filho É a voz do Pai que ressoa em nossa história Venham todos adoremos Eis o Filho muito amado Venham todos adoremos Deus tem nele seu agrado João Batista aponta o Cordeiro Que lava o mundo e tira toda a culpa Eu vi o Filho de Deus e testemunho Ele é a luz que brilhou na noite escura Venham todos adoremos Eis o Filho muito amado Venham todos adoremos Deus tem nele seu agrado Anunciamos as grandes maravilhas Das densas trevas nos trouxe para a luz Nós somos povo eleito e preferido Regenerados pela força de Jesus Venham todos adoremos Venham todos adoremos Deus tem nele seu agrado Deus tem nele seu agrado Deus tem nele seu agrado